Boa tarde, boa tarde, tempo caô aqui na serra, eu voltando embora, deixa eu ver, tá piscando? Deixa eu limpar a câmera, aqui tá osso, deixa eu ver, limpinha, límpada. Você vai entrar onde, tiozão? Senta pra direita, ah, tem um posto aqui, ah, bom. Olha como é que tá fechado a serra, tio. Ó, todo mundo parando pra almoçar, comer alguma coisa. Trânsito caô, da graça a Deus fechou pra lá, ó. Nossa, tô com medo de pegar a chuva. Trouxe a roupa de chuva, mas andar de moto na chuva não tá com nada. Tenha uma boa tarde a todos. Aqui tá limpinho, mas vai fechar, vai. Vamos descer a serra, não vou parar agora. Vamos direto. Catalano. Aqui é descendo a reduzida, cruzeiro 20km, cachoeira paulista, não olhei direito. Tio 5 entrou o carrinho lá, já bandei o pau nos dois. Sem chance, tio. Pensei que ia pegar o tempo fechado aqui, viu? Que eu tô vindo do Itanhandu e de lá dá pra ver que tá fechado. Olha aí o guarda-rei, ó. Que eu falei no outro vídeo, quando eu tava subindo. É, acelerar um pouquinho, segurar. Aqui tem outra curvinha chata, mas a pior foi aquela do guarda-rei lá atrás. Graças a Deus já foi. Olha lá em cima como que tá, tio. Nossa senhora, tá feio lá pra cima. Vão vendo, ó. Olha a altura da montanha, ó. Vão vendo pra vocês verem. Olha aí, ó. Dá só uma olhadinha. Segurar a menina. Apesar que essa serra aqui é facinho, mas tem uns pontos aqui que é o cão. Ó, a água que corre na pista, ó. Isso aqui é o nosso veneno, ó. Ó. Ó o outro aqui que chama, ó. Já, já, já estamos lá embaixo. Cheiro de óleo, mano. Tá louco segurar um pouquinho, senão é chão. Segurar a mão um pouquinho. Agora solta ela. Fazer o contorno da curva. Domingo tá gostoso. Que domingão da hora. Almocei lá em Itamonte. Comida fogão a lenha. Top, mano. Valendo. Pensei que ia chover que nem ontem. Graças a Deus, não. A BMW aqui, ó. Outro caminhãozinho subindo ali, ó. BMW 180 ou 116i, algo assim. Caminhonete tá atrás de mim. Aqui embaixo tem um motel, ó. Aqui embaixo tem um motel, ó. Aqui é um motel. hum hum deixa eu limpar o pneu pegou água tio pode limpar o pneu se não é chão já está terminando a serra mais algumas curvinhas já era fiscalização eletrônica 60 km por hora falou pra vocês fiquem com Deus uma ótima tarde de domingo deixa eu breve dizer aqui um pouco pra respirar normal falou pra vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo é nóis fui fiquem com você fiquem com você minh fiquem com a Hillary tinha Obrigado.